A Cia especializada no atendimento e orientação ao adolescente. É a Polícia Civil aqui de Uberlândia, trabalhando em mais um inquérito de abuso sexual de criança e foi registrado no bairro Jaraguá. Neste momento, os procedimentos sendo adotados aqui pela doutora Lia Valec, onde o menor vítima está aqui à disposição e o pedido de uma prisão que foi representado pela doutora contra o autor, que foi delatado pelo próprio menor. Essa acusação contra o senhor aí, rapaz, a criança delatou que o senhor teria feito mal para ela. Como é que foi isso aí? Não, eu não fiz nada disso, não. Não fiz nada disso. Eles estão me acusando, né? Que eu fiz, mas não fiz. O senhor conhece essa criança? Não. Agora tem indícios, inclusive o senhor está aqui, nós estamos mostrando aqui, está algemado. O senhor está aqui preso. Tem um pedido de prisão preventiva, inclusive contra o senhor. Então. O senhor já teve preso antes? Não, nunca. Quero que você preste atenção no relato dessa mãe. É a mãe do garotinho de 7 anos que foi abusado sexualmente. Como é que foi que o menino contou para a senhora que a senhora descobriu que tinha algo errado? Sabe como que aconteceu? Ele saiu e voltou rapidinho com 4 reais. Aí eu fui, apertei ele, né? Ele muito nervoso, chorando. Aí ele contou para mim que o homem tinha pedido dele para limpar a sala e a cozinha, né? Aí, no outro dia, ele foi no banheiro e foi fazer a necessidade dele. Tinha sangue nas fezes dele, né? Aí eu peguei e busquei o meu auxílio, né? O socorro, né? Dos policiais. E não foi só uma ou duas vezes, não. Foi três vezes que o menino falou. E assusta agora por saber que era um vizinho que a senhora conhecia ali de perto? Nossa, eu estou abismada, misericórdia. Como é que está o coração da mãe numa hora dessa? Está muito ruim. Ô, Senhor. E eles também me ameaçam, meu Deus do céu. Terminado o reconhecimento, o senhor Luiz Antônio Moura Feitosa. É o nome dele. Senhor Luiz. Menino, não teve dúvida. Reconheceu o senhor frente que é tanta gente. Eu fui testemunha disso. Meu Deus, não tenho o que falar, não. Na data de ontem, nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor desse senhor, que é acusado de ter estuprado essa criança de sete anos no dia 14 de março. Como é que fica a situação dele agora, mesmo negando? Eu fui testemunha do reconhecimento. O menino foi categórico. Entre todos que estavam ali posicionados, ele apontou para o senhor Luiz. Como é que fica a situação dele agora, doutor? O reconhecimento é mais um dos elementos de prova que nós utilizamos para chegar à conclusão final no inquérito. Tem uma outra possível criança vítima. Então, segue as diligências no sentido de realmente demonstrar como os fatos aconteceram e imputar esse fato a ele. Então, segue as diligências no sentido de que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor Luiz é um dos elementos de prova que o senhor